... Inclusive vamos começar aqui de baixo Pode começar Ah, tá gravando já Ah, tá gravando? E aí pessoal, beleza? Seguinte, tem um detalhe aqui na frente do carro que a gente precisa fazer Que é o emblema GTI Que o certo, o que seria? Seria ter que comprar a grávida do GTI alemão A nossa grade é muito similar à do GTI Até porque o nosso já tem o friso vermelho Lá na Europa, galera, o friso vermelho só vem no GTI Se você pegar um up normal, um up TS normal, um up aspirado Ela é inteira cromada A Volkswagen do Brasil já facilitou o nosso serviço Ela pegou e já trouxe a grade com o emblema com o friso vermelho Se você parar pra pensar, o friso vermelho só vem no Jetta GLI E também só vem no Golf GTI Nenhum outro carro da Volkswagen tem o friso vermelho Só o up TSI, tá? Bom, aí que tá o negócio Não achei pra vender o emblema GTI pra grade Eu vi o emblema TSI, porque eles fizeram Que o Mercado Livre tem pra vender O emblema GTI que é do Golf é muito grande Fica desproporcional Por quê? Porque o up GTI europeu, o emblema GTI é menor Eu não achei pra vender em lugar nenhum Inclusive não achei a grade pra vender nem no eBay da Europa Em lugar nenhum, nada, nada impossível Enfim, aí o que a gente pensou? Falei, cara, tem um amigo meu Que ele é crack com o negócio de computador De desenhar as coisas e mandar imprimir em 3D Aí eu pensei nele, eu peguei e dei o desafio pra ele Eu falei, será que ele consegue fazer o emblema GTI aqui na frente? Aí ele falou que topou, obviamente E aí eu vou mostrar pra vocês Ele desenhou, a gente pegou Vimos várias fotos do up GTI europeu, o emblema Ele pegou e mediu com aquelas réguas digitais aqui Enfim, ele pegou e desenhou Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o desenho dele Vamos lá Então galera, esse aqui é o Marcos É meu amigo Ele é designer de produto, na verdade Eu não sabia o nome pra falar E ele sabe mexer com essas coisas como ninguém Aí olha só que legal Marcos, mostra aí pra galera o que você fez Olha só a perfeição da qualidade do negócio que ele desenvolveu, galera Então, a gente pega aqui a imagem da internet, né Pega de acordo com a proporção do símbolo, a posição Em cima disso, a gente vê também que tem a curvatura do capô Em relação ao para-choque Então se você vê até aqui, tem a inclinação certinha Pro símbolo ele não ficar desalinhado com a proporção do carro Entende? Aham, bem legal Aqui tem um encaixe de trás, que ele tem a parte de um frisozinho Que ele encaixa ali E aqui é mais ou menos como vai ficar A curvatura original, né Sim, pra mim ficou muito perfeito Então, Marcos, eu quero que você faça a sua divulgação Porque eu acho que assim, esse tipo de coisa a galera vai querer ir atrás Vai querer ir atrás de você, inclusive, né E outra coisa já pra acrescentar Eu acho que é até interessante, galera Põe nos comentários aí Se vocês quiserem comprar esse emblema GTI E eu vou falar pro Marcos deixar disponível pra vender Então, tipo assim, vai que alguém se interessa em comprar Já tá pronto, né Não só o símbolo do GTI Mas qualquer outra coisa relacionada ao carro Que não encontra no mercado Eu consigo fazer de acordo com as necessidades E a gente fabrica Aqui na impressora 3D A gente faz o processo de finalização, de pintura Então, dependendo da necessidade, a gente consegue sim Então, deixa a sua divulgação Onde que o povo te encontra? Como é que o povo te encontra? Cara, tem o meu Instagram Pode entrar, mandar um direct no meu Instagram É marcosreis37 É o meu user no Instagram E lá manda um direct e a gente conversa E vê como que a gente faz o projeto Faz o orçamento Então, tipo assim, galera É uma coisa nova que dá pra fazer Então, galera, a gente vai deixar na descrição aí o Instagram dele Vocês mandam direct pra ele Se vocês quiserem desenvolver alguma coisa Então, dando prosseguimento a isso aí Olha só que legal, galera Ele já imprimiu pra nós Em papel mesmo Em escala real Em escala real O emblema GTI Tá? E aí eu vou mostrar pra vocês Como é que fica na frente do carro Pra gente ter uma ideia De como é que fica Pera aí, foca aí Pra galera ver A galera tem ódio quando eu não foco Tem que focar tudo Cara, que inferno essa câmera Aí, ó Tá vendo, galera? O emblema GTI Mas só que impresso em papel Mas em escala real Agora, vamos lá na frente do carro Pra vocês ver como é que vai ficar Então, galera Só pra vocês terem uma ideia, tá? Não tem cola nem nada Vou segurar com o dedo Mas O emblema, ele vai mais ou menos aqui Tem até esse tracejado aqui Que é Mais ou menos vai ficar na linha Dessa Dessa ponto Dessa linha que tem na grade, tá? A gente viu o Wii Fica exatamente em cima lá na Europa Então, vocês podem ver Que legal que ficou Ficou perfeito O emblema GTI Vai ficar mais ou menos assim Nessa posição Afasta um pouco de longe Pra você ver Pra galera ver como é que vai ficar de longe Muito similar Pra mim, eu diria idêntico Ao UpGT Europeu Então, o que que a gente Chegou à conclusão? Pra mim o desenho do Marcos ficou perfeito A escala ficou perfeita O tamanho ficou perfeito E agora a gente vai dar prosseguimento Pra imprimir o negócio em 3D O Marcos tá imprimindo em 3D Na impressora dele pra nós E aí nós vamos ver como é que vai ficar Vou mostrar como é que é Como é que é fabricando em 3D Vamos lá ver Então galera Lembrando que é ele É o Marcos Que desenvolveu Esses portas-chaves Isso aqui é tudo fabricado em 3D Olha a perfeição Do desenvolvimento dele Então isso aqui é um portas-chaves Do motor 5 cilindros Da Audi Aquele 2.5 que vai no RS3 No TTRS Tem também o do Jetta aqui Qual que é o Instagram Que você fez isso aqui? Cargifts Cargifts É o Instagram que você tem aí no Você coloca o link É Arroba cargifts A gente vai colocar tudo na descrição A gente vai colocar o Instagram dele Na descrição E o do Dessa lojinha aqui Que ele faz os portas-chaves Então vou mostrar pra vocês Olha aqui o processo galera Tá fabricando Aí no caso Olha lá Tá fabricando suporte Ele começou fazendo suporte Olha lá Ele fabricando em 3D Aí ele vai fabricar letrinha por letrinha Aí a gente vai mandar pintar isso aí Aliás ele que vai fazer isso aí Provavelmente Aí vai pintar isso aí Os emblemas de cromado E aí a gente vai ver Como é que vai ficar no carro O negócio pronto Aí eu vou mostrar pra vocês galera Melhor Deixa eu tirar Deixa eu tirar Tá gravando Aqui tá o símbolo Tá crosto Tem a pintura Precisa de luz Focou Focou Aí galera Bom Como o Marcos mostrou Aqui tá o emblema cru Tá sem pintura nenhuma Mas a gente vai fazer um teste Pra ver como é que vai ficar É um protótipo isso aqui né galera Como é que vai ficar a peça Aqui na grade ó A gente colocou uma dupla facezinha ó Mais ou menos assim que vai ficar Não pera Eu colhei errado Acho que é assim mesmo Não é assim mesmo Aperta É assim né Acho que é assim Deixa eu voltar pra olhar Nossa tá muito parecido Tá meio torto Tá aí Tá torto É Acho que tá certo Mas ficou muito Muito parecido Acho que agora é assim Aí galera O que vocês acharam Do protótipo Do GTI na grave Perfeito né galera Bom Aí o que a gente vai fazer Aí vai fazer o modelo certo Tá Isso aqui é um protótipo Que a gente fez Até compramos as tintas aqui Da Cherville Reels Da Cherville Reels Tá Então É uma preta E uma cromada Tá Olha só que legal Então aí o emblema Obviamente Onde é o G O T E o I Vai ser pintado de cromado E o suporte Que vai atrás Ele vai ser pintado de preto E aí vamos ter um resultado Muito similar Ao do GTI Alemão Original Beleza galera Vamos lá Pro processo Então galera A gente veio aqui pro Johnny Tá Então a gente Vocês viram que ficou legal Então aqui a gente Põe em cima da madeira Aqui ó Tá impresso ó O que? As letrinhas E a gente vai fazer a pintura Tá galera O que você quer colocar em cima? Acho que vai ficar legal Porque vai colar no jornal Depois não vai sair nunca mais Daí de cima Ah é? Não, não, não Deixa o jornal no chão Põe em cima da madeira Porque se Se Dar excesso Ele vai colar no jornal Ele vai ficar Beleza Ó o Johnny sabe Dos Paranauê Né Johnny Aí o que você acha? O verniz põe depois da pintura? Como é que é? Depois da pintura Tem que deixar secar bem É né? Não tá sol Agora Agora fodeu Aí galera Cara eu tenho medo De o negócio Espirrar pra fora O que você acha? Não é melhor colar Passar uma fitinha? Não, não precisa não Mas Como é que você acha? Não é melhor colar Olha Se você jogar do lado Não vai dar grudado Entendeu? Joga meio de cima Aqui ó Tá Como é plástico Dá uma borrifada Tá E aí E aí E aí E aí Fala Fala aqui em cima É Tá Vamos lá. E aí, galera. Espera dar uma secada. É isso aí, galera. Vamos esperar secar e aí vocês vão ver como é que vai ficar. Então, galera, olha só. Deixa eu mostrar aqui como é que fica. Que susto, cara. Ó. Maluco. Hein? A maior propaganda enganosa da vida é esse spray cromado aqui, ó. Tá? Porque... Olha só como é que fala na embalagem, né? Tá falando, tá prometendo que como se fosse ficar cromado igual a tampa aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o emblema, na verdade, tá? Além de ter ficado péssimo... Olha como é que ficou. Ficou cinza. Então, não ficou bom, tá? A gente imprimiu um outro adesivo, um outro emblema que tá aqui. O que que eu fiz? Eu fiz um experimento. Como esse aqui não ficou bom, essa tinta cromada ficou, na verdade, cinza, tá? A gente pegou e envelopou com esse cromado aqui. Também não é, tipo assim, é um alumínio isso aqui, né? Claro, ficou muito mal feito. Eu mesmo que fiz isso aqui. Mas foi só pra ver como é que vai ficar na frente do carro, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro, eu vou mostrar o cinza. E o interessante, galera, é mostrar... Tipo assim, que ficou exatamente igual do GTI europeu, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Vou só encaixar aqui, ó. Aí, ó. Ficou, galera, exatamente como no GTI europeu. Eu vou até acender a luz aqui, ó, pra vocês verem, tá? Ó. No GTI europeu, galera, ele fica nessa mesma posição. E o GTI, ele é pequenininho, galera, tá? E exatamente atrás o brilho, ele é brilhoso, tá? Então, assim, ó. Isso aqui não vai ser definitivo, tá? O que que eu vou fazer? Como nenhuma das duas coisas que eu fiz eu gostei, tá? Pintado de prata não ficou bom, tá? Envelopado também não ficou bom. O que que eu vou fazer? A gente vai imprimir o terceiro adesivo. Cala a boca, inferno! O que que passou ali um gato ali na frente? Hein? O que que a gente vai fazer? A gente vai imprimir o terceiro emblema desse aqui. E aí eu vou fazer uma coisa mais bem feita. Eu vou tirar somente as letras GTI. E vou mandar pra algum lugar pra cromar mesmo. Lá em São Paulo, diz que tem um monte de lugar que croma. Aí vai ficar um negócio bem feito. Então, por agora vai ficar assim, tá? Eu acho que eu vou até andar com esse GTI assim mesmo na grade, tá? Só pra quebrar o galho e deixar com mais cara no GTI. Né? Olha só que legal que ficou. Vai ficar assim mesmo. Eu acho que quebra o galho. Eu vou testar o outro. Deixa eu pegar o outro, ver como é que vai ficar. Vamos pôr o outro aqui. Arranca aquele ali dali, que só tá encaixado. Agora eu vou pôr esse outro aqui só pra ver como é que vai ficar. Esse é o cromado, tá? Eu não sei qual ficou pior dos dois. Esse aí lá, hein, galera? Eu acho que o pintado ficou menos pior. Esse aqui dá pra parecer descascando. Ficou horrível. Eu vou andar com o pintado mesmo, tá, galera? Mas isso aí foi só pra ter uma ideia, ó. Ficou bem com cara de GTI. Ficou exatamente igual lá na Europa. Ficou bem legal. É isso aí, galera. Bom, eu vou mandar cromar isso aqui. A gente vai imprimir um terceiro. Vou mandar cromar lá em São Paulo. Aí eu acho que vai ficar bom, galera. Vai ficar exatamente igual, tá? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Amanhã, meio-dia, vídeo novo aqui no canal, como sempre. Beleza, galera? Falou! Tchau!